Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui ao canal da ITS E hoje eu trouxe aqui pra vocês uma pia Eu vou mostrar pra vocês como que solda passo a passo essa pia Utilizando ali um método do PUR pulsado no processo de soldagem TIG Ok? Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal, curte o nosso vídeo e ative o sininho Pra que você receba todos os nossos vídeos que são divulgados aqui todas as semanas, beleza? Então, bora pro nosso vídeo Fala galera A gente vai soldar, olha como ficou isso daqui, que bonito A gente fez os cordões de solda nessa chapa aqui E eu vou mostrar pra vocês passo a passo como a gente executar Como que foi executado pra gente poder fazer, né? Fizemos várias distribuições aqui de calor Então foi vários passes Utilizamos o método passe a ré Eu vou mostrar passo a passo como faz pra vocês Pra que não ingere empenamento Olha como a peça ficou, sem nenhum empenamento Zerado os empenamentos, não tem nenhum empenamento na peça Tá bom? Então eu vou mostrar passo a passo pra ir Olha nos vídeos como que ficou Olha que belezinha que tá ficando isso daqui, ó Aqui vai ser uma sorveteria móvel É uma van Que vai ter a parte de sorveteria móvel Olha lá galera, o que a gente vai fazer aqui, ó Essa é uma chapa de inox Praticamente é uma chapa 304, né? Então a gente vai soldar duas pontas aqui, ó A gente vai soldar essa ponta aqui E vamos soldar essa outra ponta aqui, ó Tem dois métodos pra soldar isso daqui Você tanto pode soldar com pulsado Então você vai pulsar no equipamento de soldagem Como você pode utilizar no método convencional Se eu soldar esse canto vivo aqui no método convencional O que pode acontecer? Vai começar a empenar todinha essa chapa Do começo ao fim, ó Vocês vão perceber várias andulações aqui, ó Já se eu soldar todinha no pulsado O que vai acontecer é que eu vou distribuir o calor aqui Então eu faço uns mini cordões aqui Depois eu tento distribuir nele todinho Assim não vou danificar essa chapa de baixo O que aconteceu também foi o seguinte A gente projetou essa chapa A gente dobrou, fez os cálculos, mediu O desenho que a gente fez desse projeto Vai aparecer aí pra vocês na foto Vai aparecer bem no vídeo Então a gente fez o seguinte A gente projetou e levou pra uma empresa Fazer o dobramento Só que a empresa, ela errou lá no dobramento Então essas partes aqui vão ter que ser soldadas Então o que a gente vai evitar? Vai evitar girar a parte de empenamento nessa chapa aqui Então bora lá Eu vou executar primeiro os pontos nessa chapa Depois eu vou tirar porque aqui é um gabinete, ó Se eu soldar em cima no gabinete direto A tendência é eu esquentar esse gabinete E começar a pegar fogo Então simplesmente eu vou pontilhar Dá só pequenos pontinhos aqui Só pra travar essas duas chapas Esses dois pontos Depois a gente vai tirar isso daqui E executar a soldagem fora, beleza? Aí se der, a gente purga Aí faz o injetamento de gás dos dois lados Faz a purga pra não gerar oxidação Se precisar Pelo que eu tô vendo aqui não vai precisar não É só gerar direto o cordão de solda Mas qualquer coisa eu vou isolar do outro lado com fita Mas eu mostro pra vocês como vai ficar do outro lado Então bora lá Olha lá pessoal, aqui eu tô utilizando Uma tocha, tá? Uma tocha de alta frequência Então eu vou apertar o gatilho Simplesmente sem gerar o contato elétrico Entre a peça e o tungstênio Eu vou liberar o arco, tá? Aproximadamente ali uns 10 milímetros de distância Eu já consigo liberar o arco E aqui eu tô utilizando um Um bocal gaslens Por quê? Pra gerar uma proteção melhor desse inox aqui Senão a tendência é o inox ele ficar preto Você vai perceber que ele vai começar a ficar preto aqui Na hora que começar a soldar Então pra evitar que fique tão preto assim por dentro Então a gente vai utilizar gaslens Pra gerar uma proteção melhor do cordão, tá? Então primeiro o que eu vou fazer É dar alguns pontos principais Distribuir aqui Pra que na hora eu comece a soldar Eu não identifico essa chapa aqui Olha lá galera O que eu fiz aqui, ó Apliquei 4 pontos, ó Um na quina Porque essa peça aqui Ela tava envergando Apliquei outros 2 pontos aqui E outro aqui pra não envergar, ó Então tá bem travado desse lado A mesma coisa eu fiz aqui, ó Apliquei um ponto aqui Um ponto aqui e outro aqui Só que essa chapa, ó Ela ficou meio abaulada O que a gente vai fazer? A gente vai tirar E vai fazer com que ela apoie todinha aqui embaixo, ó Fazer com que ela apoie todinha, tá? Porque ela ficou bem apertada aqui desse lado Aí ela ficou abaulada Mas a gente vai tentar resolver essa parte aqui Na hora da execução de soldagem O que a gente vai utilizar? Eu vou fazer tanto no pulsado Vamos ver se a gente consegue fazer no pulsado Caso não dê Eu acho que vai dar Mas caso não dê Eu vou utilizar a passe a ré O que seria isso? Eu vou fazer um cordão daqui até aqui de 10 milímetros Aí eu vou jogar pra frente Puxo pra cá Depois eu jogo mais 10 milímetros Jogo pra frente Puxo pra cá E assim eu vou executando vários passes aqui Pra não ter perigo de empenar essa chapa Beleza? Então bora lá Vamos fazer tudo com o processo TIG aqui Utilizando aí mais ou menos 70 amperes Bora lá Olha lá pessoal O que a gente vai fazer aqui? Eu vou isolar A gente vai soldar do outro lado, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma fita aqui Vou até pegar outra fita Vou utilizar uma fita crepe E eu vou somente isolar aqui, ó Por quê? Pra evitar que entre oxigênio aqui, ó Então eu vou isolar Só essa região O certo é purgar isso daqui, né? Como a gente não tem uma adição muito grande de material aqui Eu só vou isolar Pra caso entrar oxigênio Então eu isolo aqui tudinho bonitinho Mesma coisa Eu vou fazer desse lado aqui, ó Vai ter um pedacinho, ó Ó, se você perceber, ó Aqui gerou até penetração, ó Bem pouquinho aqui, ó Bem pouquinho O que eu vou fazer? Eu vou isolar aqui também, ó Vou colocar um isolamento aqui, ó Pra na hora que eu soldar Eu evitar de oxigênio entrar aqui, ó Tá? Aí na hora que eu estiver soldando por cima Essa fita vai queimando, né? Só que aí depois o que for queimando Eu tiro também Não vai ter problema Então só vou isolar aqui Pra gente poder soldar Fazer isso dos dois lados aqui, ó Pegar dos dois lados aqui E isolar também Isso eu vou fazer desse lado E do outro lado também Beleza? Ó, pessoal O que a gente fez aqui agora, ó Fizemos aqueles travamentos, né? Então aqui tava travado Beleza? Desse lado tava tranquilo Agora, olha esse lado aqui, ó Esse lado, ó Eu fiz uns travamentos aqui, ó Fiz vários cordões, ó Travei bem desse lado aqui, ó Pra quê? Pra fazer aquele apoio Que eu falei pra vocês, ó Encostar toda a chapa até o final A gente forçou E travou bem E aqui embaixo, ó A gente fez o isolamento com fita também, ó Pra evitar que o oxigênio entre, né? E acabe contaminando o inox aqui Por desse lado aqui Beleza? Então vamos lá Vou executar os cordãozinhos aqui Eu vou distribuir Vou executar um cordão aqui Aí eu vou lá pro outro lado Executo lá Aí volto pra cá de novo E assim eu vou distribuindo Até terminar tudo E aí E aí E aí E aí E aí Olha lá, pessoal. O que a gente fez aqui? Eu fiz um cordão mais ou menos aqui, uns 30 milímetros, mais ou menos. Aí distribuí aqui mais um ponto desse lado e depois mais um ponto desse lado. Por que eu não soldei tudo? Porque essa peça vai começar a empenar. O que eu faço? Eu paro de soldar desse lado e agora eu vou para o outro lado, porque aí eu consigo distribuir o calor. Então daqui a pouco a gente volta para esse lado. Bora para o outro. E aí 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 Olha lá, galera. O que nós temos aqui? Tem um acesso aqui que ele é muito restrito, entendeu? Se eu apoiar o bocal aqui, ó Eu não vou ter visualização do tungstênio. O que a gente vai fazer? Como a gente está utilizando gaslens aqui, eu vou pegar Eu vou remover esse tungstênio aqui mais ou menos aí Uns 20 milímetros para fora aí, ó Mais ou menos uns 20. Dá para até ir uns 25, você consegue ir tranquilo. Mas aqui para mim 20 está bom, ó Eu vou deixar o tungstênio bem para fora, mas eu estou utilizando gaslens aqui para poder executar a soldagem, tá? Então eu vou deixar uma quantidade boa para fora para poder apoiar ali, ó Lá dentro e puxar aqui do jeito que a gente fez desse lado, ó Percebam que desse lado aqui, ó A gente pegou, puxou o cordão, ó Do começo ao fim Mas a gente manteve aqui, ó O alinhamento, ó Conseguimos entrar bem lá no fundo para poder executar o cordão todo, tá? Eu vou fazer isso aqui desse lado aqui Bora lá Finalizamos, meu povo! Pessoal, como vocês puderam ver Essa pia que a gente fez aqui Foi uma distribuição de calor O que seria isso? Ao invés de eu executar cordões direto na superfície Simplesmente eu fui distribuindo ali a temperatura Na superfície do metal de base Assim, evitando que gerasse um certo empenamento Na superfície, ok? Então caso você for utilizar aí Tanto para chapa de inox, alumínio, aço carbono Caso você for utilizar uma chapa muito fina E você precisa ali Diminuir o aporte térmico Que é a energia de soldagem aplicada na superfície do material O que você precisa fazer É fazer essa distribuição de calor Vai lá, solda um pedacinho do outro lado Depois um pedacinho do outro E assim por diante Para evitar que gere um certo empenamento Na superfície da peça, ok? E se você ficou com alguma dúvida com relação a esse tipo de aplicação Deixe aqui embaixo nos comentários Que em breve vou lendo, vou respondendo também E vou tirando aí mais a sua dúvida com relação a essa parte Beleza? E não se esquece Inscreva o nosso canal Curte o nosso vídeo E ative o sininho Para que você receba todos os nossos vídeos Que são divulgados aqui no YouTube E além disso Aqui embaixo na descrição desse vídeo Tem o nosso Telegram Entra lá no nosso Telegram Com certeza você vai aprender muito mais, muito mais Sobre soldagem, beleza? Forte abraço E nos vemos aqui nos próximos vídeos Tamo junto